Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de estudos amazônicos. Semana passada começamos discutindo como a Amazônia participou da Segunda Guerra Mundial. Sim, ela teve uma participação. A Amazônia, a nossa região, ofereceu matéria-prima, por exemplo, a seringa, o látex, a borracha, para a Segunda Guerra Mundial, para os países aliados, que eram os países que estavam ali próximos ao Brasil, ao apoio do Brasil na época de Getúlio Vargas. Pois é, a produção do látex da borracha, ela foi retomada no século XX, na época da Segunda Guerra Mundial, mas a produção da borracha vem bem antes na Amazônia, lá no século XIX, como vocês devem ter visto ano passado. Bem, a extração do látex, ela se tornou, lá no século XIX, a base da economia na Amazônia. E no começo do século XX, a região, ela tinha perdido esse mercado da borracha por conta da concorrência asiática, né? Que os asiáticos estavam plantando lá na região da Ásia, região do Japão e da Tailândia, plantando a seringa, né? Então, o Brasil perdeu esse mercado consumidor, mas recuperou no século XX com a Segunda Guerra Mundial. Hoje, nós vamos ver, o conteúdo de hoje é sobre a batalha dos soldados da borracha na Amazônia, que eram os trabalhadores que trabalharam nos grandes seringais nessa época da Segunda Guerra Mundial. Gente, nos seringais trabalhavam desde habitantes da nossa região amazônica até imigrantes estrangeiros e imigrantes nordestinos, né? A principal mão de obra nessa época nos seringais foi formada pelos migrantes provenientes da região do Nordeste do Brasil. Isso aconteceu porque parte dos recursos obtidos do exterior, por exemplo, do Acordo de Washington, foi utilizado para promover a vinda dessas pessoas do Nordeste para os seringais da Amazônia. A necessidade de trabalhadores dispostos a se dedicarem na extração do látex era tão grande que foi construído um órgão específico para alistar e conduzir as pessoas até os seringais. Sim, alistar, como se essas pessoas fossem soldados mesmo. Esse órgão se chamava SEMTA, S-E-M-T-A, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. O SEMTA fazia uma campanha de atração da mão de obra para a Amazônia. O slogan desse órgão era Borracha para a vitória. Com essa frase, a estratégia da propaganda do SEMTA era fazer os seringueiros se sentirem assim muito mais do que meros trabalhadores da seringa. Eles seriam os próprios soldados, cuja batalha era o fornecimento de matéria-prima, ou seja, borracha, essencial para a vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial. Por isso que eles eram alistados. Os seringueiros seriam como os soldados que iriam lutar no Brasil pela Segunda Guerra Mundial, em favor dos paisão de recrutamento de trabalhadores, que era o SEMTA, divulgavam algumas vantagens desse novo trabalho na época. Qual era a divulgação? Era que os trabalhadores receberiam passagem e alimentação garantidas, receberiam amparo às suas famílias e assistência médica. Além disso, os soldados da borracha, como eles eram chamados, recebiam a promessa que seriam levados de volta para as suas terras de origem após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial e o fim do trabalho nos seringais. E ainda que receberiam pensão vitalícia, como os militares. O que é a pensão vitalícia? É como se fosse uma pensão, um salário, para o resto da vida deles. O SEMTA só não esclarecia que o transporte que seria utilizado para transportá-los para suas terras até os seringais e vice-versa eram veículos de carga. As pessoas eram transportadas como gado em péssimas condições. Os trabalhadores eram tratados muito mal ou feitos, às vezes, em navios de terceira classe. Também, o órgão não explicava quanto e como seriam pagos os gastos com alimentos, com as passagens, com assistência e com os equipamentos, principalmente. Não só a propaganda foi muito importante para o aumento da migração e da imigração de pessoas do Nordeste para a Amazônia, a região Nordeste dos anos 30 passou também por muitas dificuldades, por conta das secas prolongadas que castigavam muito a população. Muitas pessoas, então, aceitaram sair dessas condições, de suas condições de miséria em suas terras no Nordeste e, na maioria das vezes, sem os seus familiares, se separavam dos seus familiares na esperança de melhorar de vida vindo para a Amazônia. Gente, por hoje é só. Eu quis trazer, de fato, para vocês entenderem mais ou menos o que significava ser um soldado da borracha, qual era a propaganda do governo em cima desse slogan, tá bom? E o resto, sobre a valorização, a ocupação da Amazônia durante o Estado Novo, a gente deixa para as próximas aulas. Espero que todos estejam bem, fiquem bem, bom final de semana e por hoje é só.